Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais um vídeo de oração que se inicia aqui no nosso canal e eu quero desde já convidar você para estar conosco, é que você possa estar recebendo essa oração e você está recebendo a tua vitória. Já vai colocando aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, coloque diante do Senhor a sua necessidade e nós estaremos orando por você. Seguimos aqui nesta campanha, orando por Jerusalém e consequentemente você também vai ser alcançado, porque aqueles que abençoam Jerusalém também serão abençoados e nós continuamos firmes nesta campanha. Já convido você para deixar o seu like, para nos ajudar a alcançar mais pessoas através desta plataforma. Então, vamos lá, eu tenho uma palavra aqui, vou de reflexão, em seguida nós estaremos orando, porque a palavra nos ensina a todo momento a orar por Jerusalém. A palavra do Senhor aqui em Salmo 122, a partir do versículo 6, diz, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi haja paz em ti, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Há muitas pessoas até mesmo questionando e nós vemos dúvidas, perguntando, por que eu devo orar por Jerusalém? Você deve orar por Jerusalém porque ele é o povo escolhido. Nós somos enxertados. Para que você possa entender melhor, a nação de Israel, o povo de Israel é o povo em que o Senhor constituiu como nação. É o seu povo. É como se fossem os filhos de sangue verdadeiros. E nós somos aqueles que foram adotados pela fé, enxertados na vinteira, na figueira verdadeira. E nós fazemos parte, porque a graça do Senhor alcançou toda a face da terra. E ali está o termômetro do mundo. Ali está aonde nós vemos os sinais. É por isso que a palavra nos motiva e nos ensina sempre a orar por Jerusalém. Porque através do que acontece em Jerusalém, nós temos a certeza em um espaço de tempo sobre o que vai acontecer. Sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos, sobre a grande tribulação. Tudo isso nos faz a olhar para Jerusalém e ficar atentos e interceder e orar pelo povo de Deus. É apenas uma simples explicação, bem resumida, para pessoas que muitas vezes me perguntam, por que eu preciso orar por Jerusalém? Por que eu devo orar por Jerusalém? O salmista está nos dizendo, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Além de nós estarmos abençoando o povo de Deus, orando pelo povo de Deus, orando pelaquela terra que é escolhida pelo Senhor. Consequentemente, nós também somos abençoados. Porque todos aqueles que abençoam Jerusalém também são abençoados. Mas a palavra também nos diz que aqueles que amaldiçoam também serão amaldiçoados. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o pedido de oração que você tem para esta tarde, neste domingo, mas de uma coisa eu tenho absoluta certeza. Deus vai te abençoar. Porque o que nós vamos fazer aqui é orar pela nação de Jerusalém. E nós temos absoluta certeza que enquanto nós oramos por ela, nós também somos alcançados pelas bênçãos do Senhor. Então você que já colocou o nome aqui nos comentários, você vai fechar os seus olhos. Se você ainda não colocou, você que ainda não colocou por algum motivo, ainda dá tempo. Nós estaremos orando. E o Senhor vai alcançar a tua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é o seu problema, mas eu sei que o Senhor vai te alcançar aí agora. Feche os olhos, se ligue aos céus, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, em mais um dia desta campanha. Campanha essa, ó Pai, em que nós estamos focados em orar por Jerusalém. Porque, Senhor, aquela nação, neste momento, está sendo atacada, está em guerra. Mas o que nós entendemos, ó Deus, é que todos os inimigos que se levantam contra Israel, não vão conseguir derrotá-los. Porque o Senhor escolheu aquela nação. O Senhor é quem protege, o Senhor é quem guarda. Mas a tua palavra nos ensina também que aconteceria sinais, alarmes, para que nós possamos nos despertar, Senhor, e entender o quanto está próximo à volta do Senhor. Por isso nós oramos, Senhor, por Jerusalém. Abençoa aquela terra, aquela nação. Abençoa as famílias, ó Pai, crianças, que estão sofrendo com este conflito. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha trazer a paz a Israel. Que o Senhor venha trazer, Pai, a bênção ao teu povo. Que o Senhor possa entregar vitória, Senhor, a Jerusalém. Que o Senhor venha dar força, dar graça, para aquela nação, Senhor. Que todos aqueles que, neste momento, estão sofrendo por algum motivo, por perca de familiares, pessoas que perderam tudo, suas casas, não tem onde se alimentar, o que beber. Crianças que foram decapitadas. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha ter misericórdia. E que o Senhor possa entregar vitória ao teu povo. Abençoa, Senhor Israel. Abençoa, Senhor Jerusalém. Abençoa também, Senhor, esta pessoa que está acompanhando esta live. Nos ajudando nesta corrente de oração, nesta campanha em prol Jerusalém. Que o Senhor venha retribuir. Que o Senhor venha multiplicar as bênçãos. Que o Senhor venha entregar a vitória, Senhor, a este servo e a esta serva. Que está intercedendo e orando por Jerusalém. Toca essa pessoa agora, Pai, da cabeça à planta dos pés. E vai repreendendo todo o mal da vida dela. Toda a enfermidade. Abre as comportas do céu, Senhor, e abençoa de uma maneira especial. Conforme a fé dela, nesta tarde. É o que eu te peço em nome de Jesus. Oremos por Jerusalém. A cada dia que passa, este conflito tem proporções maiores. Por isso, nós continuamos clamando. Orando em prol Jerusalém. Porque eu tenho a absoluta certeza que o Senhor vai nos entregar a vitória. Deus vos abençoe, irmão. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Eu quero falar para você também. Comente aqui. Você crê que através desta oração que nós fazemos por Jerusalém. O Senhor está alcançando a tua vida também. Vai te entregar a vitória. Porque não sou eu que estou falando. É a palavra que diz. Que aqueles que oram por Jerusalém. Abençoam Jerusalém. Querem o bem de Jerusalém. Serão abençoados. E eu creio que através da oração que nós fizemos aqui. O Senhor alcançou você aí. Ele vai entrar com providência na tua vida. Você crê? Então você vai profetizar e colocar aí nos comentários. Eu tomo posse da minha bênção. Digite isso aí nos comentários. Confirme a tua bênção nesta tarde. Porque o Senhor tocou bem forte o meu coração para nós fazermos esse ato profético. Você vai colocar e vai dizer. Eu tomo posse da minha bênção. Porque enquanto você orou aqui por Jerusalém. Deus está entrando com providência na tua causa. Aleluia. Porque Ele é fiel. Se você ainda não deixou o seu like. Deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito. Se inscreve neste canal. Ative o sininho para receber todos os dias orações. Como essas. Nós estamos aqui três vezes ao dia orando pela tua vida. Eu sou o pastor Jefferson Malves. E se você quer conhecer um pouco mais do meu ministério. E também ter acesso a mais conteúdos. Aí na descrição está as minhas redes sociais. O meu Instagram. Jefferson Malves Cantor. E também o meu TikTok Jefferson Malves Oficial. Tem muito conteúdo para edificar a tua vida. Um forte abraço. A paz do Senhor. Compartilhe este vídeo com pessoas que necessitam receber esta oração. E aumentar esta corrente de oração em prol de Jerusalém. Deus abençoe. Um forte abraço. E a paz do Senhor. 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 Legenda Adriana Zanotto